Olá, sou Rodrigo Pastor, convidado do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos conversar sobre saúde do homem, com foco no câncer de próstata. O câncer de próstata é uma mutação nas células da próstata do homem. Essas células, depois de sofrerem essa mudança, passam a crescer desordenadamente, aumentando de tamanho, invadindo o tecido que é ocupado pelas células normais da próstata e até mesmo indo para outros tecidos, como ossos, pulmões e gerando metástases. O câncer de próstata é o segundo maior tipo de câncer incidente no homem, só perdendo para os cânceres de pele, e por isso é muito importante para a prevenção. Os fatores de risco para o câncer de próstata nós podemos dividir em dois tipos. Os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. Os fatores não modificáveis são aqueles ligados à idade. À medida que o homem vai envelhecendo, fica cada vez mais comum o câncer de próstata a partir de 40 anos, mas principalmente depois dos 65 anos de idade, vai aumentando a taxa do câncer no homem. E também ligados à raça. Pessoas de raça negra têm mais câncer do que pessoas de raça branca. E depois ligados à genética. Pessoas que têm familiares de primeiro grau para pai e irmãos que tiveram câncer de próstata. Principalmente se essas pessoas tiveram câncer de próstata em idade muito jovem, de 40, 50 anos de idade, isso aumenta sobremaneiro o risco das pessoas geneticamente associadas, parentes de primeiro grau dessa pessoa que teve o câncer de próstata. Dentre os fatores modificáveis, alguns são importantes de nós sabermos, porque são preveníveis e podem fazer com que a pessoa reduza o seu risco de ter câncer de próstata no futuro. Existe a obesidade e o ganho de peso. Então, pessoas que estão acima do peso ou com síndrome plurimetabólica, como diabetes e outras doenças, hipercolesterolemia, têm 50% mais de chance de ter câncer de próstata. O segundo fator é o tabagismo. Também é muito importante para a prevenção do câncer de próstata. E o terceiro é o tipo de alimentação. Uma alimentação com ultraprocessados, excesso de alimentos condimentados ou defumados, também podem aumentar o risco de câncer de próstata. Existem duas formas da gente tratar a situação da detecção do câncer de próstata. A primeira, e é universalmente reconhecida como eficaz, é chamada de detecção precoce. A detecção precoce é quando surge qualquer tipo de sintoma no aparelho genital masculino, a gente deve ter uma alta suspeição de câncer de próstata. Mas, principalmente, quando houver alterações do jato urinário, da força do jato, sangramento ou doenças infecciosas da região uretral, peniana do homem, a gente deve estar atento à possibilidade dessas infecções ou desses sintomas serem secundários ao câncer de próstata. Então, todo homem que tiver deve, de certa forma, ter esse cuidado para avaliar se elas não são doenças que estão significando ali um câncer de próstata subjacente. Essa é a primeira, é a modalidade muito já reconhecida como eficaz. É ir precocemente procurar auxílio no serviço de saúde, caso você tenha alguns desses sintomas. Durante algum tempo, discutiu-se, e hoje a gente ainda discute, a questão sobre a realização de exames de rastreamento. É importante dizer o que é um exame de rastreamento. O exame de rastreamento é um exame aplicado a uma pessoa que não tem qualquer queixa. Então, se você não tem nenhuma dessas queixas que eu disse anteriormente, e mesmo assim, realizaria um exame visando a detecção precoce do câncer de próstata. Nesse caso, o exame mais conhecido é o PSA, que é o antígeno prostático específico. Durante algum tempo, a gente tem pesquisado sobre o PSA, e hoje a recomendação que nós temos sobre o rastreamento é que toda pessoa na faixa de 55 a 69 anos de idade deve discutir com o seu cuidador, da equipe de saúde, principalmente médico, sobre os benefícios e o risco do rastreamento. E fazer o que chamamos de decisão compartilhada, que é quando a pessoa, com as informações fornecidas pelo seu cuidador, opta sobre se ele deve ou não realizar o rastreio do PSA. Essas recomendações que eu vou dizer agora, elas dizem respeito às pessoas que não têm risco aumentado de câncer de próstata. Então, pessoas que têm risco aumentado, que são pessoas que tiveram parentes de primeiro grau, que sofreram câncer de próstata em idade precoce, devem sim realizar o rastreio. Para as demais, essa discussão é necessária, porque existem tanto benefícios possíveis do rastreio, quanto possíveis malefícios. Os principais benefícios são, quando nós fazemos o rastreamento, seria um exame de fácil acesso, de fácil realização, que é o PSA, de fácil interpretação, e também a possibilidade desse rastreio detectar pacientes em estágios mais precoces do câncer, comparados quando a gente não faz o rastreio. Então, esses são os principais benefícios. Já nos malefícios, a gente tem algumas possibilidades. Quais são elas? de termos uma alta faixa de falso-positivos, ou seja, muitos pacientes têm aumento de PSA sem significar que isso é um câncer de próstata. As complicações relativas às biópsias, que são necessárias quando o PSA muitas vezes está elevado, e junto com o toque retal ou outras, só mostra alterações da próstata, e que podem causar complicações, mesmo sem ser um câncer. E também as complicações advindas da própria cirurgia de retirada de próstata, que nós vamos falar um pouco mais a seguir, mas que elas podem causar no homem algumas situações que são, digamos, oriundas do tratamento e que não aconteceriam caso não tivesse sido feito o rastreamento. O que nós sabemos hoje é que fazer o rastreamento, ou seja, pedir exames para as pessoas não sintomáticas e fora do grupo de risco, de maneira genérica, não levam a um aumento da expectativa de vida, ou seja, não se ganha anos de vida a mais quando nós fazemos o rastreio, mas ganhamos qualidade do ponto de vista do tratamento pela detecção mais precoce do câncer em estágios iniciais. E, de certa forma, perdemos por causa que temos várias complicações desse processo. Em termos numéricos, nós poderíamos dizer o seguinte, para cada mil homens que realizam o rastreio do câncer de próstata, em 13 anos, isso que os estudos mostram, a gente teria, então, em torno de quase 200 biópsias sendo necessárias, ou seja, 20% dessa população vai sofrer algum tipo de biópsia, sendo que dessas biópsias, cerca de 5 homens terão câncer de próstata, mas não terão alterado o seu prognóstico e dizeram a uma pessoa teria algum benefício do detecção precoce ou mesmo da redução da mortalidade. Sabendo desses dados, a pessoa deve procurar o seu cuidador e decidir o que é melhor dentro dos seus valores, suas crenças e seus princípios para a sua saúde, junto da opinião do seu cuidador. O homem também deve realizar o autoexame. O homem deve conhecer o seu corpo e saber detectar alterações precocemente, conhecer a sua região genital, saber identificar se há algum tipo de aumento na região testicular, alterações na região da glande e, de certa forma, de todo o seu corpo, possibilita o reconhecimento de sinais e sintomas de surgimento de doenças que podem ser preveníveis. Após a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, é bom dizer, não existe uma cirurgia, existem várias modalidades cirúrgicas, mas a mais utilizada para o câncer que está localizado só na próstata é a chamada prostatectomia. E cerca de 60% das pessoas que passam pela prostatectomia vão ter uma dificuldade chamada de disfunção erétil, que é quando o homem passa a ter alguma dificuldade para ter a ereção. É importante essa discussão para que o paciente decida se deve ou não fazer o rastreio, porque é um desfecho importante para a maior parte dos homens, visto a questão já dita anteriormente sobre o rastreamento do câncer de próstata. Mas é tratável. É importante saber que a impotência sexual ou a disfunção erétil causada pelo tratamento cirúrgico do câncer de próstata responde a vários tipos de tratamento, dentre eles tratamentos com medicações, com injeções e mesmo com próteses penianas que são possíveis de se fazer para que o homem volte a ter uma vida sexual normal. Um outro efeito possível de se ter da cirurgia da prostatectomia é a incontinência, ou a dificuldade para segurar o xixi, que também é possível de tratamento fisioterápico e com outras técnicas. E ela ocorre em cerca de 20% das pessoas que fazem a prostatectomia para retirada do câncer quando detectado na próstata. A automedicação relacionada a medicamentos para disfunção sexual, erétil, principalmente dos homens, é muito corriqueira. É importante notar que, apesar das medicações não serem medicações de prescrição restrita, ou seja, não precisarem necessariamente de uma receita para acesso em farmácia, existem efeitos colaterais possíveis nesses remédios. E não são todos os homens que podem utilizá-lo de maneira indiscriminada. Então é importante para essa pessoa que está pensando em fazer a automedicação de procurar um cuidador. E fica a mensagem importante para a saúde do homem, principalmente, que é de que a maior parte dos homens tem procurado muito pouco serviços médicos para esse tipo de aconselhamento. E esse tipo de aconselhamento é simples, é factível dentro dos serviços médicos de maneira geral, e importante porque significa uma porta de entrada também para outras questões serem tratadas, não só da esfera sexual, mas de toda a esfera da vivência do homem, que é importante estar dentro da consulta e estar dentro de uma relação saudável. Mas eu diria que a automedicação pode levar a complicações e de que o paciente deve procurar o auxílio médico para poder ver se a medicação é possível de ser prescrita. Chegamos ao final de mais um programa. Para acessar mais conteúdos, como este, acompanhe a programação do Bem Viver e inscreva-se no nosso canal. e inscreva-se no canal.